Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui na madrugada, bateu a ideia, eu falei não vou perder ela Então já peço para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal principalmente Demos metas ousáveis e conto com vocês para cumprir essas metas, chegar a essas metas Vocês já viram o tema do canal, já viram a thumb, enfim, sabem o que a gente vai falar aqui E se for o ano da pesada do Atlético? E se for o ano realmente do Atlético aproveitar os jogadores que estão na base, os jogadores que estão no time de aspirantes? E se essas perdas que o Atlético está tendo no mercado, não só vai ter, mas se está tendo no mercado Olha, Marco Ruben, Bruno Guimarães, a dupla de zaga, vai ter algum sentido no futuro? Acho que o primeiro fator a se levar em consideração é o seguinte Ninguém usa a base porque quer Nem o Santos de 2002, que eu acho que é o time que ficou marcado no Brasil Por conquistar usando os jogadores da base Usou a base porque quis Se usa a base por necessidade E hoje o Atlético precisa da base Hoje o Atlético precisa da base Existem vendas, existem premiações por causa de conquistas, enfim Existe movimento de caixa no Atlético Mas esse movimento de caixa não está sendo revertido ao mercado Essa grana que está entrando não está sendo revertida ao mercado Muitos se perguntam por que Se especula-se de clube e empresa Se especula-se da dívida da arena Mas o fato é que ninguém sabe E que os principais jogadores estão saindo As referências do elenco vão saindo Permanece uma espinha dorsal Mas realmente Parece que a saída do Atlético para a temporada São os jogadores que estão ali Os jogadores jovens Os jogadores que já estão no clube Aí a pergunta é Será que eles dão conta? A gente vem acompanhando A gente vem percebendo Que no Campeonato Paranaense Que é onde esses caras têm para mostrar E também na Copinha Mas no nível de competitividade menor Eles vêm à tona muito bem Se você pegar Danilo Bosa Cristian Pedrinho Enfim Outros jogadores O Léo Gomes Existe um nível de atuação realmente Compatível Com o do elenco profissional São os jogadores que vêm se destacando São jogadores de pouca idade Óbvio que vai ter Invaliações no nível de atuação Não vão ser redimidos Mas se esses jogadores Conseguem mostrar que Podem E estão fazendo por antes Entrar numa rota de ultimo principal Entrar numa rota De observação do Dorival Entrar numa rota De Se o clube chegar E valorizar eles Porque realmente Estão fazendo por antes Não só do time de aspirantes Mas se você pegar Do time que jogou Copinha Já já Reginaldo O Lampatrink São outros jogadores Que vêm pedindo passagem E o Atlético Que já usufruiu Desses jogadores da base Desses jogadores de categorias Inferiores Em anos de título Se você for parar Para pensar Em 2018 Lodi Bruno Guimarães Santos Filal Pereira Faziam parte do time de aspirantes Em 2019 Jogadores com menos importância Mas que foram úteis Ao longo do ano Kelvin Que foi titular Em final de Copa do Brasil Batou muito bem Na semifinal Quatro Grêmio Vitinho Que foi importante No campeonato brasileiro O próprio Eric Que atuou Em algumas situações Lucas Halter Enfim O Atlético Já vem usufruindo De jogadores da base Dos aspirantes Em situações importantes Em momentos importantes Usufruindo desses jogadores Como protagonistas Mas nesse ano Eu acho que A tendência É que esses jogadores Ganhem mais importância ainda Por quê? Porque o Atlético Que tinha uma base Uma base sólida Uma base consistente Vem perdendo esses jogadores E essa base Que era um dos principais Timos do Brasil Vai precisar ser reformulada O Atlético Vai entrar No momento de transição Um momento de transição Que já viviam Em outros momentos Por exemplo Nesse desmanche Que vem acontecendo Muita gente lembra Do que aconteceu De 2013 para 2014 Só que agora Eu acho que o Atlético Está mais protegido Está mais resguardado Ter esse time aspirante Ter uma base Realmente muito forte Por exemplo Paulo Vítor da Copinha Está treinando Com o time profissional Então acho que isso É para ser levado Em consideração O Atlético É um time mais prevenido Do que foi Naquele outro momento De desmanche Outros grandes concorrentes Do Atlético Libertadores E Campeonato Brasileiro Enfim Também estão Vendo a base Como uma grande oportunidade De reforçar O elenco principal De completar Um time principal O Palmeiras Que tem um super Aporte financeiro Da sua patrocinadora Hoje subiu Uma série de garotos Para atuar em posições Segundo volante Ponta Muita gente pedindo Gabriel Verón Uma ponta Dudu na outra Gabriel Menino Patrick de Paula São jogadores pedindo passagem O São Paulo Já começou esse processo De transição no ano passado Na última partida Quando o CSA Meio tal garotada toda Por exemplo Gabriel Sara Se não tivesse se machucado Teria mais chances O Rodrigo Nestor Sabe São jogadores importantes Que o Fernando Diniz Queria Gostaria de contar Mas por causa de lesões Não vai ter A disposição Mas enfim A intenção de contar Com a base Existe Inter também Pensa em aproveitar Mais a base Uma base Que acabou de ser Cantando a copinha Então É uma situação Não só com o Atlético No Atlético Fica mais alarmante Porque as perdas Acontecem em um grau maior O assédio Que o Atlético Vem sofrendo No mercado de transferências É maior Que o dos outros clubes Porque como eu já falei Em um outro vídeo Aqui Que se chama Mercado Cruel Algo assim Na thumb Que você vai ver O Atlético É um clube Que vai ser muito Visado pelos clubes Que estão melhores Que ele financeiramente Que tem um maior aporte E vai ser muito Visado pelos clubes Que estão Abaixo dele Porque os clubes Que estão abaixo dele Vão pedir muito dinheiro Quando o Atlético Chegar para sondar O jogador Para contratar o jogador E os clubes Que estão em cima dele Vão oferecer muito dinheiro Para os jogadores Que estão aqui Então a posição De mercado do Atlético Realmente é muito Complicada Então esse uso Desses jogadores Mais jovens Está se tornando No desenho da temporada No desenho da pré-temporada Está se tornando Uma necessidade Mas se a questão é O Atlético está preparado Para usar essa garotada Eu acho que o Atlético Está preparado Para usar essa garotada Se você for parar Para pensar O Atlético Já precisaria de um zagueiro No desempenho Do Danilo Bossa Credencia ele totalmente A ser esse zagueiro Diferente Zé Rival De Valber Um cara que combina Com o jogo Do Atlético Um zagueiro construtivo Um zagueiro Que tem velocidade Então um zagueiro Que atende As características Que o Atlético Precisa E já está ali Um cara que pode jogar Também na lateral direita Tem essa versatilidade Uma lateral direita Que pode ferrar Três zagueiros Ao longo do jogo Enfim Te dá possibilidades O Jardim são outro Um lateral Que pode jogar Por meia Pode jogar Como atacante São jogadores versáteis A dupla de volantes Realmente Acho que é o grande destaque Até que em questão De posicionamento Do time Léo Gomes E o Christian São dois jogadores Que podem suprir muito A necessidade No elenco principal Porque o Bruno Guimarães Saiu né Então o Christian Faria mais Essa posição De volante De chegada De volante De boxe De boxe E vem fazendo Muito bem No campeonato paranaense Já fez gol Já botou bola na trave E já correu muito Algo que o Bruno Fazia também E o Léo Gomes Vem dando uma proteção Muito legal À zaga Algo que o Wellington Precisa dar Na primeira temporada Não vem dando Mas em 2019 Fez muito bem Então a dupla de volantes Realmente é muito boa E atende as necessidades Do elenco principal E falando Acho que a posição Que o torcedor mais pergunta O torcedor Tá mais preocupado É a camisa 9 E a gente percebe A gente vê O que o Pedrinho Vem fazendo Nos jogos Dos aspirantes Ainda tem Jajá Ainda tem Paulo Vitor Pra atuar ali Nas pontas No ataque Já que o Koenig vai sair Tem Jarderson Enfim Jogadores que podem Suprir saídas Agora O que um jogador Que acabou de chegar No time profissional Precisa Confiança Eu acho que Confiança Eu acho que Paciência Ele vai ter Primeiro Pelo projeto Do Atlético Que imagina Ser campeão Com 60% 70% Da base Que é o Mundial Em 2024 Então esse processo Precisa realmente Começar Não adianta Você almejar isso E continuar Contratando jogadores Porque o nível De contratação Do Atlético É jogadores Que estão embaixo Então tirar a vaga De um Jajá Pra botar o Marquês Gabriel É condizente Com o que o Atlético Quer Acho que nem tanto E pelas boas campanhas Não só No time das esperanças Mas também na copinha A torcida Também tem Uma certa paciência Com esses jogadores Não vai pegar Não perder esses jogadores Então existe Um cuidado maior Pra saber Ser um clube revelador Pra saber Que esses jogadores Vão ter o momento deles Acho que Os jogadores Que passaram por aqui Se destacaram Também foi Um aprendizado Pra torcida Uma questão de ter calma Renan Lodi Bruno Guimarães Enfim Agora o Léo Pereira É outro que deve sair O Léo Pereira Tive o seu emprestado Para os Estados Unidos E quando voltou Obteve realmente Muito sucesso Além disso Além da profissão Da torcida Além da necessidade Do clube É o momento Desses jogadores Aparecerem É o momento Desses jogadores Mostrarem Que Quando forem chamados Estão realmente prontos Porque o Atlético Vai ter um calendário Com Supercopa Com Libertadores Com Copa do Brasil Com Campeonato Brasileiro Um calendário Do mais alto nível Que um clube Saiu Tiago E Thiago Não pode ignorar Não pode ignorar Uma grande chance Por exemplo Quanto jogadores No Palmeiras Nos últimos anos Que viram uma chance Como os jogadores Do Atlético Vão ter esse ano E não tiveram Jogadores do Flamengo Jogadores do São Paulo Que são clubes Que costumam contratar Muitos medalhões E darem uma ignorada Na base Mas Fim gente É isso Ficou um vídeo Um pouco mais longo Do que eu costumo fazer Porque eu acho que Existem muitas etapas Questão de necessidade Questão de deixar claro Que não é porque O clube quer É porque o clube precisa Mesmo estando No projeto do clube Mas se estando No projeto do clube Isso acaba sendo Melhor aceito Pelos dirigentes Pelos torcedores Enfim Acho que Se for o ano Da pesada O Atlético Está pronto Para receber esses jogadores No time Principal Mas precisa ser Com cuidado Precisa ser Com paciência Precisa ser Com carinho Porque se um Pedrinho Chegar no time Principal Então jogar bem Dois jogos E ser variado Vai ser difícil Um é o Gomes Um Picha Um Jajá Precisa ter cuidado Com esses garotos Porque potencial A gente sabe Que eles tem E o Atlético Realmente Hoje Precisa deles